Retirar os equipamentos elétricos das tomadas em dias de temporais parece ser um hábito comum entre as pessoas. Normalmente eu faço isso, tipo geladeira, televisão, algumas coisas que eu sei que não vou estar em casa nesse horário, eu tiro. Costumo, eu tiro sim, tiro. Quais objetos que o senhor gosta, que o senhor prefere? É, geladeira. Eu tiro tudo da tomada, desligo televisão, micro-ondas, enfim. Se tem telefone sem fio também eu faço a mesma coisa. Algumas dicas são bem úteis para evitar danos nos eletrodomésticos. Quem fala sobre isso é a Mauri, gerente de operações da CPFL, a companhia piratininga de força e luz em Jundiaí. Na hora que você vê que está formando uma chuva, o ideal é você não utilizar os equipamentos eletroeletrônicos, incluindo o celular. Aqueles equipamentos mais sensíveis, por exemplo, televisão, computador, você tirar da tomada. No caso de computador, tanto da rede elétrica como da rede de telefonia, que pode vir algumas descargas via rede de telefonia. Basicamente, dentro de casa é isso. E também evitar tocar em equipamentos metálicos, por exemplo, geladeira, fogão, que você pode, se você estiver encostando lá, pode vir uma descarga e você acabar com um choque. A Mauri também orienta sobre os cuidados que devemos ter nos dias de chuva em áreas abertas, próximo de árvores e da rede elétrica. Você tem que evitar ficar perto de árvores, perto de posses, embaixo da rede de telefonia. E, acontecendo aí uma ocorrência de cair um cabo dentro do veículo, se porventura ocorrer, você tem que ter calma e não sair do veículo. Entrar em contato com o bombeiro ou com a concessionária, esperar chegar esse socorro para depois você descer do veículo. Porque se por acaso estiver energizado, você pode sofrer um choque por tensão de passo, que é um risco muito grande. Em caso de emergência e falta de energia, a CPFL disponibiliza vários canais para que o cliente possa entrar em contato. Em casos de danos a equipamentos, causados por descargas elétricas, a companhia também pode ser acionada. Tendo algum evento, algum dano em algum equipamento, entra nos canais de atendimento, faz a reclamação, que vai ser verificado caso a caso para ser averiguada. . . . Vamos lá.